Todo dia, meu rei, tua ausência me vem Agri, doce, lembrança, teu sorriso também Preto e branco, cores, o quadro retém Mas o toque, o cheiro da memória é refém Mil palavras não chegam pra explicar o seu dom O outro lado da vida também de tudom Fica só mais um dia, talvez Me acompanha só mais uma dança para mim E mais ninguém Canta mais uma linha, meu bem Fica só mais um dia, talvez Me acompanha só mais uma dança para mim E mais ninguém Canta mais uma linha, meu bem Quando as sombras me falam Do dias sem sol Vejo vultos moldados Num silêncio sem dó Mas a paz nos invade Quase com o amor Meu mundo deu voltas Mas com vocês, com vocês Nunca estou só As palavras chegaram As palavras chegaram E com elas o som Este lado da rua Talvez cante arte bom Mas com vocês Seja mais um dia E com a paz Música Fica só mais um dia talvez Me acompanha só mais uma vez Para mim e mais ninguém Canta mais uma linha meu bem Fica só mais um dia talvez Me acompanha só mais uma vez Para mim e mais ninguém Canta mais uma linha meu bem Fica só mais um dia talvez Me acompanha só mais uma vez Para mim e mais ninguém Canta mais uma linha meu bem Fica só mais um dia talvez Me acompanha só mais uma vez Fica só mais uma linha meu bem 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 Fica só mais um dia